Olá pessoal, bom pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo nesse canal e antes de começar o vídeo gente, sim, eu estou rouca, minha voz está diferente, não é impressão sua não, peguei um resfriadinho de leve aí, que deu uma baqueadinha, mas já estou melhorando né Thalita? Minha garganta também está um pouco ruim, por isso que eu estou um pouquinho rouca, por causa da minha alergia, mas estamos bem, estamos melhorando gente, então ao longo do vídeo vocês vão ouvir aí umas oscilações na voz, mas está tudo ok né, e no vídeo de hoje nós vamos passar o dia inteiro comendo somente o que Thalita? Comendo somente coisas do Simpsons, olha só, e já estamos com a camiseta do Simpsons aqui, temática, se vocês amam o desenho do Simpsons como a gente, hoje nós só poderemos comer comidas que tem no desenho né Thalita? Exatamente, então nosso café da manhã, nosso almoço, talvez uma sobremesa e janta também, só comeremos coisas que tem no desenho né, isso, e eu já sei que tem algumas porcariazinhas, é, na verdade o Simpsons só tem porcariazinha, é, o Homer ele adora uma porcaria, mas vai ser muito divertido gravar isso, E a gente já gravou um do pica-pau né Thalita? Isso, então se vocês não assistiram, assistam lá que está super legal, e se vocês querem outros vídeos que a gente passa o dia todo comendo a refeição do desenho, já comentem aqui que a gente pode gravar né Thalita? Isso, e se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve aí também, segue a gente lá no Insta e deixa bastante like aí pra gente gravar outros vídeos nesse tema né, então vamos lá Thalita, porque eu já estou com fome, qual será o cardápio do café da manhã, né? Bora lá! Gente, então para o café da manhã, olha aqui, nós encontramos aqui as rosquinhas, lembra muito do Simpsons né? Aí qual que a gente leva? A rosa? É igualzinha né, essa rosa aqui? É igualzinha né, então vamos levar essa aqui. Já chegamos em casa e olha o nosso cafézinho da manhã, gente, muito bonitinho, e a Thalita está combinando com tudo aqui, olha. Estou, estou de rosa, o negócio aqui está de rosa, o donuts é rosa, está tudo rosa gente. Ficou tudo rosa, então a gente comprou, como eu mostrei para vocês lá na padaria, esses dois donuts aqui, tem algum recheio Thalita? Não, ela falou que o recheio era só em cima. Ah, na verdade então é só cobertura né? É, eu vou até provar agora junto com vocês gente, olha só. Olha, a gente não... Está muito bonitinho né? Eu nunca provei esse donuts aqui. Também não hein, então vai lá. Então, itanakimasu. Gostoso? Sério? Deixa eu ver. Olha, não tem nada. Realmente, olha, esse aqui ele não tem recheio, na verdade donuts não costumam ter recheio, né? É a massinha, pelo menos no Japão, que a gente... Ah não. Agora está o donuts mordigado. Ah, verdade, que fofo. No Japão a gente comprava um que ele tinha um creminho dentro, né? Mas os outros não, os outros eram normais. Sim. Então a gente se inspirou no donuts que eles comem, sempre o Homer Simpson apaixonado por donuts, e acompanhando o cafezinho, né gente? É gente, o café tradicional do Homer é donuts e café. Então, perfeitíssimo. Então vamos tomar café, gente. Ah, é que bom. Hora do almoço, gente. Olha só o que temos. A cara do Homer Simpson, a cara do Bart Simpson, né? Eu adoro hambúrguer. É, o famoso Crusty Burger, mas como não temos Crusty Burger na vida real, nós adaptamos, né mamis? Então a gente foi lá no Burger King e compramos um lanche que vem bacon, já que eles gostam muito de bacon, né? Exatamente. Então a gente viu que tem dois hambúrgueres, né, que eles comem. Tem um que tem salada e o outro tem bacon. O da mamis ela pegou com salada e o meu tem o bacon, tá? Isso, a salada aqui, ela de repente sumiu. É, talvez. Talvez. Mas ok, e também pra acompanhar a batata e o refri, que eles gostam bastante. É, o refrigerante no desenho tá no copinho de papel, mas nós adaptamos para o copo, né gente? Então é isso, um almocinho muito bom, vai. Nada saudável, mas muito gostoso. Pois bem Simpson, né? Hora da janta, gente. Estava eu aqui, bem plena, com o nosso computador, pesquisando coisinhas que tem no Simpson, né? Então eu achei esse site aqui, olha, que mostra todas as comidas que tem no desenho Simpsons. É mesmo, é? E aí eu tava vendo aqui, né, o... Não é cardápio em si, mas tipo, as comidas que tem no desenho e eu achei tanta coisa aqui, gente. Tipo, tem o nome da comida e a comida em si e tem como você pode fazer a comida, tipo, a receita. Eu achei super legal e eu achei uma comidinha aqui pra fazer na janta agora. Muito legal, é uma coisa que nós temos em casa, então eu já posso preparar. E é muito gostoso também, gente, acho que todo mundo gosta. Que tá escrito aqui que o nome é Homer's Moon Waffles, que é nada mais, nada menos que waffles, gente. Então nós temos o waffle congelado. Eu só vou preparar ele, né, em caos, pra ficar prontinho pra gente comer. E aí o waffle do Homer Simpson, ele fez, né, no caso, ele mesmo preparou, fez a massa, tudo bonitinho. O nosso, como já está pronto, eu só vou esquentar... Esquentar que se fala? Sim, vou esquentar o nosso waffle e preparar pra nossa janta. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui no site porque ele é muito legal. Gente, então olha só, esse site aqui que eu falei pra vocês, que eu achei super legal, não é publi, tá? Só tô falando porque eu achei muito legal mesmo. E aí tem, olha, bebidas e comidas. E aí aqui são as comidas mais, assim, top, né, famosas do Simpsons. E aqui embaixo tem os nomes das comidas também que tem na série do Simpsons. Então, olha, tem várias e várias coisas, tá, por ordem alfabética, achei super legal. E aí aqui tá o Homer's Moon Waffles, que é o que eu falei pra vocês. E aí se você clica aqui, tipo, na comida que você quer ver, tem a receita. Então, olha, aqui no caso tá a fotinha de como é o waffle do Simpsons. Eu já peguei uma pra mostrar pra vocês, que é essa daqui que tá aparecendo agora. Ele comendo no sofá super pleno, né, vai ser a gente daqui a pouco. Então, olha só, aqui tem como fazer os ingredientes, aí passo a passo. Então eu achei super legal esse site porque, tipo, tem a receita pra você fazer a comida e ficar igualzinho do Simpsons mesmo. Então, olha só, gente, esse aqui é o waffle que eu falei pra vocês, que ele é congelado, integral. E aí, olha, ele é desse jeito aqui. Só que daí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui. Tá, eu sei, isso aqui é uma sanduicheira, ok? Mas a gente adapta tudo nessa vida, né? Então, olha só, como ela é assim, eu encaixo o waffle certinho aqui. Eu já fiz uma vez e dá certo. Aí ele fica aqui, dá certinho o tamanho. E aí, no fim, dá tudo certo, gente. O importante é o resultado final, né? A gente adapta tudo nessa vida e o resultado é o que importa. Então, uma coisa que eu queria falar com vocês, gente, que eu não sabia, eu não sei se vocês sabiam desse fato ou não, se vocês vão descobrir agora nesse vídeo junto comigo, é que toda vez que você liga, tipo, sanduicheira ou qualquer aparelho que tenha essas duas luzinhas aqui, você vai ligar na tomada, né? Você não vai colocar o waffle, por exemplo, na hora que tá vermelho e quando a luzinha ficar verde, você pode tirar o waffle. A luzinha fica verde significa que você pode colocar o waffle dentro porque ela já tá na temperatura quente pra você preparar a sua comida. Eu não sabia disso, gente. Eu achava que, tipo, a luzinha ficava verde e na hora que ela ficasse verde é porque tava pronto o negócio e você podia tirar o seu sanduíche e, sei lá, tipo, tava ok. Mas não, tipo, esse aqui fica vermelho primeiro e aí ele fica verde, tipo, como um sinal de que tá quente e você pode colocar a sua comida e preparar plenamente. Comida não, né? O seu sanduíche, porque ninguém prepara uma comida na sanduicheira. Ou talvez prepare também, né? Não sei, eu vou fazer um waffle na sanduicheira, então quem sou eu pra falar, né, gente? Mas, enfim, se vocês sabiam disso, desse fato da luzinha aqui, comentem aí e comentem se eu tô falando certo também, porque isso foi um fato que eu vi na internet e fiquei assim, achei interessante e resolvi compartilhar com vocês. Então é isso, bora preparar a nossa janta. E para o nosso lanchinho da noite que nós temos, Thalita? Olha só, gente, então temos o waffle que eu acabei de preparar, como vocês viram, falei que daria certo fazendo a sanduicheira. Tudo na base da adaptação, gente. Tudo nos hacks aqui, né? É, life hacks. Então, olha só, eu vi no site que o Homer's Moon Waffle vai caramelo, mas nós não temos caramelo em casa. Ah, de repente, poderia jogar mel. É, poderia jogar o melzinho por cima. É, para não comer ele sequinho, assim, sem gracinha, né? É, tem um creminho em cima lá, estava escrito que era caramelo, mas a gente pode adaptar com mel também. Exatamente, né? E eu, como sou uma pessoa que eu quero fazer assim, igual, nível hard, gente, eu coloquei o café até na mesma altura que está da foto, que é na metade da janta, olha. Ah, é dessa altura que está? Sim, ele coloca na metade, ele não enche a caneca de café, então eu falei, hum, vou fazer igual também, né? Gente, eu adorei, eu adoro o waffle, eu adoro o café, já somos best do Homer Simpson, né? É, e também teremos brinde, mas eu não vou revelar agora o que é. Eu vi que tem no site também lá, que tem no desenho do Simpson. Adorei, já estou curiosa para saber qual é essa sobrevisa, hein? Então é isso, gente. Gente, vou revelar agora o nosso brinde, depois do nosso lanche da tarde, eu falei para vocês, né? Que eu vi lá no site, vários docinhos que o Homer come, né? Na verdade, o Simpson em si, a Marge, a Lisa, o Bart, enfim. Eles comem esse docinho no desenho, e eu não sabia disso, gente. E aí eu vi que nós temos em casa, então eu falei, hum, esse será o nosso brinde depois do nosso lanche da tarde, que é nada mais, nada menos que, tcharam, M&M. Olha só, gente, delícia. Eu amo M&M's, a M&M's também gosta muito, então, por sorte, nós temos dois pacotinhos aqui, olha. Vai dar certinho ainda, um para cada um, olha. Um para mim e um para a M&M's, então cada um fica com o seu, entendeu? Não fica aquele de me dar um, muito gostoso esse brinde. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, gente. Minha voz está, assim, no finalzinho mesmo. Já está se indo embora. Mas espero que vocês tenham gostado, e se você ficou até esse finalzinho, assistiu todo o vídeo, gente, comenta aí, hashtag Bart, então deixa muito like, compartilha com os seus amigos o vídeo, e se você é novo, não é inscrito, já se inscreve, segue a gente lá no Insta, e é isso, gente. Um beijão e até os próximos vídeos. Bye! Tchau!